Na Sertão TV, pelo Ceará No início era um ancoradouro que escoava a produção da pecuária e abastecia as fazendas do interior. A vila cresceu com opulência, força política e intelectual de moradores ilustres. Atestando a influência dessa época, ficaram edificações que tornam o centro urbano de Aracati um patrimônio histórico nacional. Desse modo, além do atrativo de suas praias, Majorlande e Canoa Quebrada, Aracati dispõe em sua sede municipal dos imóveis da rua Coronel Aleixanzito, a rua Grande, de igrejas como a de Nosso Senhor do Bom Fim, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora do Rosário. E dentre os casarões estão a Casa de Câmara e Cadeia, o sobrado do Barão de Aracati, que hoje cedia o Museu Jaguaribano, a casa onde aconteciam as reuniões da Confederação do Equador e as residências de Adolfo Camini, Mocinho Bruno, entre outras. Pelo Ceará, apoio cultural, Fundação Canudos.